E vamos ver agora a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 44,4% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed e a Santa Casa não informam o número de leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 34,62%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal da Saúde. O Hospital São Francisco possui 12 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 28% da taxa de leitos ocupados. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 38,4% de CTIs e 28,5% nas enfermarias. Em Franca, pronto-socorro Álvaro Azuz, Hospital de Campanha e Santa Casa não tem pacientes internados com a Covid-19. O Hospital São Francisco não tem nenhuma pessoa internada e não divulga o número de leitos. O Hospital Unimed São Joaquim está com 30% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 33% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação é de 7%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier tem 29% da taxa de ocupação de leitos. O São Francisco possui três pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 25% da taxa de ocupação de leitos. No Hospital Nordem, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 41,6% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem uma pessoa internada, mas não informa o número de leitos.